Me sinto tão amada Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou, as cenas lindas que o tempo já notou Você é a minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém